Ele vai namorar uma dessas gatinhas aí, ó. Qual? Qual, ó, aí, ó, um monte. Mas são grandes, mano. Não, o que é isso? Ela tem 11 anos, a Bianca tem 11 anos, a Aline tem 10. É? É 10, 11 anos, né? Oi, meu filho, bonitinha, né? Você bonitinha, né? Sim, sim. E você tá indo na escola também ou não? Já parou com tudo? Não, tô indo na escola. Inclusive, o meu pai disse que queria que eu estudasse, né? Mas eu tô estudando. Mas eu não gosto não, mas eu estudo, né? Porque... A gente não gosta não, porque... É, mas tem que estudar, né? Tem que ir, né? Pra ter alguém na vida. Perfeitamente, sim, garota. Esse é o Tiro Limpa, Júnior. Ó, Tiro Limpa, o que que você gosta de ouvir como música? A hora que você tá na sua casa, relaxado, descansando, o que que você gosta de ouvir? Eu ouvo tudo. Você ouve tudo? Eu ouvo tudo. Qualquer cor que põe ovo, eu ouvo. É. Pra você ter o seu ovo, é, pagode, sertanejo, não? É, tudo mistura. O que for de música, tá, dá pra gente cuidar. É? É. Qual é o jeito que a menina gosta mais de dançar? Quem? Pode ver, por favor, a Bianca, por favor, a Bianca. Ensina a Bianca, a Bianca não sabe dançar. Sabe dançar não? Esse forró que você dança, quer ver? Ensina a Bianca, vê? Como é que é? Não. Então, mas pega... Meio tem que pegar com o dedo de cabelo, né? Então, é perfeito. Pra não machucar as costas dela. Perfeitamente, é. Aí ela bota a mão assim. Isso. Como é que é o forró do tirulipa? Aí nós encostar assim. Ah. Aí fica assim. Ah, tá vendo? Esse é o forró também. É um forró romântico, Bianca. É, muito romântico. É, não é isso. É muito romântico. Muito, muito. Todas as garotas do Brasil, agora vão querer estrela por um dia com a Bianca. Aí tem um forró de caralho. Só é ruim se ela fizer errado, né? A gente vai pra lá e ela vem pra cá. Aí não acerta nunca. É. E no show, você conta piada, conta história, o que você faz? Eu conto tudo. Eu faço... Eu conto piada, né? Eu conto, faço palhaçada. Brinco com as crianças e com os adultos. Eu busco... Você... Conta esse crianção aqui. Você já viu uma foca de bigode? Olha aí. Meu mundo redondo. Meu mundo redondo. Isso, parece que tá... Vou chegar aqui. Você acha que tem? Eu quero, peraí, eu quero que vocês... Repetam comigo. Ah, eu tô maluco. Ah, eu tô maluco. Ah, tá barrigudo. Ah. Ô, Bianca, eu não vou filmar você. Eu vou mostrar você só de ponta cabeça, quer ver? Põe ele de ponta cabeça, Renatão. Olha lá. Tá vendo? Olha lá. Olha na sua casa agora, olha lá. Vixe, Maria. Ih, olha lá, tá vendo? Parece uma cenoura. Não vai ver que não, pelo amor de Deus. Vai acabar com a sua carreira dentro do garoto, meu. Vixe, Maria. Olha lá, vou pensar que é uma cenoura. Ei, Marcê, desvira isso aí, que eu tô totinho. Olha lá. Desvira isso aí, desvira. Desvira tá toto. Ele vai vomitar aqui, meu. Olha lá. Vou cair aqui. Agora sim, agora tá recuperado. Por que que esse bicho ficou esse negócio branco na boca, hein? Ele comeu mandorinha e o rabo ficou pra fora. Olha aí. Não tem jeito. Afinal de quando, esse disco aqui, ó. Quais são as músicas dele? Meu Pai. É, meu Pai. Índio Legal. Índio Legal. Essa aqui, ó. O gamado na Madonna. Ele acaba de falar de cantar da namoral, depois fala que tá gamado na Madonna. Como é que é? É, 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 assim. Pô, esse que eu disse. Ah, esse que eu disse. Olha lá. A Madonna tem que aprender com você, olha lá. Vai. Tô gamado na Madonna. Tiro-lipa. Tirada minha mãe, que é tanta consagrada. Tirada minha irmã, minha tia delegada. Tirada minha avó, que já tá meio passada. O resto da moeda eu ganho tudo pelada. Pelada, peladinha, peladona. Eu tô gamado na Madonna. Pelada, peladinha, peladona. Eu tô gamado na Madonna. Pelada, peladinha, peladona. Eu tô gamado na Madonna. Olha isso aí, ó. Essa aqui também, ó. Esse aqui, ó. O grande, ó. O sucesso do Tirolimpa Jr. aqui, ó. O filho da Regiane, olha essa. Como é que é o negócio? Como é que é o negócio? É. É. É uma coisa toda que, aí. Parar com a bagunça e o arrecer. Porra, não vem. Vamos lá, vai ficar. Ó, esse cara aqui conseguiu, não pode errar, hein? Vamos lá. Vai, até agora, vai. Como é que é o negócio? Bora, pessoal. Ó, o cara aqui não subiu. É o que você mandou a minha empregada, né? Ó, o que que é o negócio? Aí, vai, 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 vai. Como é que é o negócio? O meu irmão? É, meu Deus do céu. Prevendo essa letra aí? É. Você não tem de bigode hoje por quê? Porque eu tô começando a tirar o negócio de tiririca, né? Tá mudando esse bigode. Mas você não lembra nada o tiririca, não tem nada a ver. Tem não, né? Essa roupa, esse cabelo, tem nada a ver, pô. Tem não. Tem não. Mas por isso mesmo que eu tô tirando, tá não tem mais nada a ver mesmo, não é isso? Mas já tá tirando o bigode, aí começando a tirar a peruquinha e tal. Mas já colocando as correntinhas. Tira a peruca, que vem, vamos mostrar pra galera, quer ver? Não é doida agora, não. Não, não, tira a peruca, vou mostrar pra galera que tem o normal, pô. Agora não. Por que que não pode? Começar logo assim, primeira vez, vai logo tirando. Não, já tira e aí vai ler o teu talento, galera sabe que você tem talento, é? Não, mas é melhor o que a gente vai tirando. Ah, você vai tirando um pouquinho? É, um pouquinho, um pouquinho. Porque se tirar logo duas vezes, aí fica coitado pra nós. É, é muito forte, né? Tem que ser de vezinho em vezinho, entendeu? Ah, então tá bom, toma aí de vezinho em vezinho. Póxima vez a gente come. Agora fala que você gosta de comer macarrão com rapadura? É, isso é bom, bicho. É, velho? Isso é bom, cara. Porque quando no tempo... Você come macarrão antes ou depois da rapadura, junto? É, porque quando no tempo a mãe da gente precisa pra comprar carne, aí a nossa carne era rapadura, entendeu? E nós fazíamos. Nós comíamos feijãozinha e tá a rapadura na boca. Agora quando tinha carne, a gente comia a rapadura na sobremesa, né? Isso aí deixa o cara forte. Você tá forte pra cima, olha aqui, ó. Fica duro aí, ó. Fica duro. É, fica duro. A rapadura faz o cara ficar duro, ó. Ah, é verdade. Mas tá o cara da mão, tá forte esse moleque, hein? E essa aqui, ó. Ah, paixão não tem juízo. Paixão não tem juízo, é. Ela começa dizendo que eu amo, não sei o que, eu gosto dela e nós, no final, é fofo. Ah, é? O que que é isso aí, ó? A gente pensa que é uma coisinha que tem nada. O que que é? Aí. Essa menina, quando eu tô apaixonado, não sei não, hein? É filho e não te curta, tudo no capítulo. Já me disseram que o desejo é tarado, é tarado. O amor é cego e a paixão não tem juízo. Se eu tiver mais God. O que que é isso aí? O que é isso aí? É né de novo. Eu não sei. Não sei, não sei, não sei, não sei, não sei. Esse é o Ciro Irica, o Ciro Lipa Junior. Porque a gente pensa que é uma mulher e tal. É verdade, é escova de dente. Por isso você tá com os dentes bonitos. Quem cara não escova o dente com a boca parecendo uma meia. É um tempo para as crianças para escovar o dente. Perfeito, é uma maravilha. Olha aqui, esse garoto tá fazendo show, se você quiser contratar para gravar comerciais, fazer showzinho. Posso pedir o telefone? Não, eu digo pra você, tá muito melhor. O que é isso? Você não sabe se oferecer. Eu vou falar. Pra contratar esse homem é 011-814-3033. Não, não assim não. 011, como é que é então? Não, não me ensina, como é que é? É 011-814-3033. Isso, fala tudo rápido assim, ninguém vai notar que sabe que onde, né? 011-814-3033. Eu não consigo falar assim não, eu vou falar só uma vez. É 011-814-3033. É chata a gente tá falando. Fala só uma vez. É 011-814-3033. Você já aprendeu? Há 10 meses que ele tá trabalhando e já tem o telefone. 011-814-3033. É verdade. É 814. 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 É 914. É 814. É 1014. É 914. É 914. do mundo. E dizer que estou muito orgulhoso do meu filho, né? Tá seguindo essa carreira. Agora vai ficar difícil pra nós jogar aquela nossa bolinha que nós joga, né? E por falar em bola, o nosso filho perdeu, né, Berta? Eu tava assistindo pra mim perder. É isso mesmo, isso é de futebol. Ó, eu quero pedir uma coisa a você, eu como pai, né? Eu tô falando pro meu filho, Fausto, não é pra tu não, Berta. Eu quero pedir pra você o seguinte, que nunca, ó, presta atenção, você nunca pare de estudar, porque isso é muito importante e só Deus e eu sei a dificuldade que eu tô passando. Me rompiu todo dia, eu. Me rompiu. E você vai me dar esse orgulho, não só você como todos os meus filhos. E que você seja sempre, aquelas conversas que nós sempre temos, né?